o oi é que é bom dia bom dia joão senta aqui logo não não vem arrumar a coisa agora sem um eu quero que fosse isso aqui é que me deixa eu tenho dois cigarros para fumar hoje porque meu pai pegou minha carteira do cigarro eu não tenho dinheiro para comprar acredito que eu recebi hoje, eu recebi o salário, isso mesmo eu trabalho, sabia? Você viu que eu trabalho fora do YouTube? Eu trabalho, eu recebi, sabe o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou pagar a casa hoje que eu consegui juntar o resto do dinheiro o que você fez com o dinheiro? Nada, o dinheiro não deu, não deu? Como não deu? não deu, vou ficar sem casa perde a casa e tudo que você pagou nela foda-se, vai tudo pro banco, você tem noção, Favim, que se eu pagar são 360 parcelas, se eu pagar 359, a última eu deixar sem pagar eles me fodem, eu perco tudo você perde tudo? O drama do coquinha morando de aluguel, mas uma bosta, uma bosta uma bosta o pessoal virar membro, hein? Que tal? Por que o pessoal não tá virando membro? Agora é R$2,00? Saber por que eles não tão virando membro? Eu vejo os comentários de vocês e eu vejo muitos de vocês falando que vocês arranjaram emprego, então façam o favor de me pagar um salário falando nisso, Favim, teve um comentário ontem muito bom que eu quero comentar sobre ele no vídeo, comentário de uma menina que ela falou com quem? Olha que vai ser de menina, só olha esses comentários sim, porque é óbvio que eu vi o comentário da Maria Rita Pereira Batista 7542 porque ela é mulher o que vocês acham de fazer uns vídeos mais grandes? então, a minha resposta pro comentário o que vocês acham de pagar o meu salário? o vídeo mais grande dá mais trabalho a não ser que eu não tenho uma renda maior e a gente faz no vídeo maior é, Favim, Favim, Favim você não fazia vídeo de 30 minutos todo dia se a gente não ganhasse 10 milhões de reais por dia? uma hora de coquinha uma hora de coquinha vou fazer, Favim, igual os caras que reagem vídeo a gente só reage, deixa a maior parte e fala de vez em quando ontem eu assisti um vídeo da Ismael você tá assistindo o vídeo dela sobre o Felipe Neto da Blaze que ela tava assistindo o vídeo do Felipe Neto 41 minutos de vídeo 21 era dela assistindo e 20 dela comentando, cara eu não consigo fazer isso, cara eu tenho que ficar comentando tudo da hora porque senão eu acho que o vídeo fica chato ó, se vocês fazerem comentário igual o da Maria Rita aí eu respondo vocês no vídeo Jô, o que que vamos ver hoje? droga vamos ver o que, Jô? ah, eu não sei, vamos ver Lucas Alexandre 255 mil seguidores ó, nossa ia divulgar nóis aí vamos ver o canal dele esse canal? ele tem um canal você não viu o canal do cara? essa aqui é a minha primeira partida completa de Brawl Stars ah, nem fudendo não, é sério que você não viu o canal desse cara? você joga essa merda desse jogo e não vê essa porra você não viu o nome do bagulho? Lucas Bolso Gelli vamos começar a partida tô aqui com o coach agora, né? pra demonstrar toda a minha habilidade é, sabe o que me preocupa? é que esse cara tem 27 anos e joga Brawl Stars não é a primeira vez que ele tá jogando essa porra eu tenho certeza o Nery tem 50 anos, cara e joga uma vergonha não tô falando que velho não pode jogar videogame pode ele não pode fazer vídeo jogando videogame é que tá por quê? porque eu não quero, né? porque o Jô disse é lei sabe o que o pessoal se joga? fundador do partido não, eu não vou ter que erguer mais essa porra pausa não, você só pode pausar se você tiver uma conta no Tik Tok não, você tá de sacanagem, né? Tik Tok é porque o Tik Tok é burro o suficiente pra você não poder clicar no vídeo pra pausar mas você pode apertar espaço o Tik Tok parabéns, você é inútil o vídeo tem 1,13 minutos senhor Bolsonaro acabei de perceber que a palavra porta tem PT devo arrancar as portas da minha casa? olha só, nessa questão aí eu acho que você tá um pouco equivocado, tá ok? portas tem PT quer explicar o que ele tá fazendo? é o Bolsonaro ele tem que todo dia recebe um comentário mostrando tipo ah, tem PT tem L tem esquerda tem vermelho a palavra é pavinho tem P não, mas não tem o T não o seu olho é vermelho e portas, portas, PT PT a porta mais engraçada é o T olha só, nós temos uma porta bem aqui então presta atenção aqui que vamos analisar irei bater aqui com a minha mão direita olha só quem é? sou eu e qual é a senha, companheiro? a senha? é, deixa eu ver aqui é 22 nananinana é 13, a senha é 13 eu acho que sei qual é a senha é picanha picanha então qual é? picanha ah, acertou se eu já assistiu o vídeo espera aí que eu já tenho uma solução tá ok? olha só meu computador já está aqui do meu lado direito e aqui nós temos sabe o que você faz quando você chega numa encruzilhada? o que é uma encruzilhada? aqui tem um P e aqui tem um T patriotas trabalhadores olha só mas não continua sendo PT do Brasil? não, é porque o PT é de patriota não de partido dos trabalhadores é o patriota dos trabalhadores mas o PT então não pode ser patriota dos trabalhadores? ao invés de partido dos trabalhadores? o que importa pro Lula de acordo com ele ele é comunista, né? comunista o caralho não é comunista o caralho a importância do comunismo é os trabalhadores então tipo não importa se é patriota, partido trabalhadores agora vai ter uns caras que vai distorcer a fala que eu tive e vai falar que o partido dosistas era socialista dos trabalhadores você quer apostar? olha lá então você pode ficar bastante tranquilo aí tá ok? mas se você não curtir esse vídeo e não enviar pro seu amigo ô James eu quero uma salada de fruta eu conheço o James 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 me vai dar uma salada de fruta eu já ouvi falar você nunca viu o James você não é o James ô James eu quero uma salada de fruta olha que habilidade olha que habilidade eu quero uma salada de fruta James um capricho de 5 de 7 de 10 me dá uma de 5 aqui tá na mão tá aqui isso James muito obrigado obrigado Deus abençoe esse é o James da salada de fruta o artista de circo eu conheci o James eu não conheci o James o James eu odeio a minha vida Bolsonaro Roblox e Penelio devo parar de jogar? olha só nessa questão aí eu acho que você está um pouco equivocado tá ok? mas nós vamos analisar mas o que é isso? olá companheiro não pode ser cara não custa nada você ganha dinheiro dá pra você comprar uma barba não Joel não aqui você tem que entender que ele não é o Lula ele tem a personalidade do Lula ah ele não é o Lula eles dividem a personalidade do Lucas Alexandre Manuel Gomes lá tem o Bolsonaro tem o Lula entendi entendeu? só muda a roupa bloc faz o L que eu te dou uma picanha não espera aí que eu já tenho uma solução pra isso tá ok? olha só o computador já está aqui do meu lado direito e olha só esse daqui como vocês podem ver aqui o L está do lado direito aqui então não tem nenhum problema tá ok? olha só isso não é o bastante companheiro ah ele então ah esse é o Manuel Gomes isso é que eu gosto muito do Manuel Gomes ele é só ele mesmo tá ligado? todo mundo odiava o Caneta Azul agora todo mundo gosta Azul Caneta isso é que o cara mano ele furou a bolha ele pode é legal que ele faz as collabs que não era pra ele fazer ele não tem cargo artístico pra fazer tal coisa que ele faz só que ele faz porque ele é um meme ambulante ou seja o pessoal só aceita e ele é famoso até hoje ele não vai morrer porque o pessoal fica dando papo pra ele eu não ligo do Manuel Gomes fazer essas coisas com os artistas o que eu fico de cara os artistas aceitam fazer isso os artistas não entenderam que o Manuel Gomes é um meme pro Manuel Gomes agrega estar com eles agora eles estarem com o Manuel Gomes não agrega em nada tem um bonequinho ou canetinha eu quero ter um boneco da caneta azul é o canetinha azul canetinha canetinha é legal que você escreveu caneta parece ele tem um funkupop meu Deus ele tem um funkupop eu pagaria 300 reais num bonequinho desse aqui o que vai ter um boneco do Manuel Gomes mano eu vou ter vou ter pra mim colocar na minha live olha só isso daqui tá ok aqui nós temos BL Bolsonaro é lindo olha só olha lá então você pode ficar bastante tranquilo aí tá ok pô sabe que tem um vídeo muito engraçado aqui ó é legal que o vídeo é da direita CDD aí malu não tem aquelas máquinas de fazer exercício aquelas máquinas é aí tô lá esperando assim fazer matrícula aí tinha um senhorzinho assim dos 90 anos né fazendo exercício né aí doutor tinha uma gostosa aquelas calças de laica ele tá vendo uma piada ele tá vendo uma piada do Paulo em Gogó o que mais engraçado o que eu acho engraçado é que tipo Bolsonaro eu nunca sei se ele tá dando risada de uma piada ou sentindo dor eu nunca sei se ele tá rindo ou se ele tá tomando outra facada pode falar do Bolsonaro que ele é faca booster faca pelo menos corta o Lula é microfone booster por que microfone bater nele com microfone não a Nilce um dia tava entrevistando que ela já foi jornalista ele ia inaugurar um condomínio lá em Aparecida de Goiânia todos os repórteres de Goiás estavam lá esperando o Lula chegar uma multidão querendo abraçar o Lula uma multidão apertando e aí eu me posicionei de um lado o meu cinegrafista se posicionou do outro mas a gente tava ligado por um cabo e aí na hora que a muvuca veio e a galera empurrou o Lula passou porque não ia dar entrevista ali passou mas veio arrastando todo mundo e o meu os outros repórteres estavam com um microfone sem cabo o meu o cabo pegou do Lula então ele não é microfone booster fio do microfone booster deixe o seu like se inscreve vira e-mail segue a gente no Twitter no Instagram no site roxo e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON